Vamos ficar, vamos sorrir, vamos transmitir toda a esperança Vamos cantar, vamos sonhar, sonhar é o direito de toda criança Ahá, alô amiguinhos, tudo bem com vocês? Aqui é o Biblica, o palhacinho de Deus, estou muito feliz Agora nós temos um canal para a gente ficar bem mais pertinho do outro Ah, que legal hein? Ó, eu estou aqui nesse canal Biblica para a gente ser muito alegre A gente ficar muito feliz juntos e aqui nós vamos adorar o Senhor Nós vamos brincar, nós vamos falar da verdade, nós vamos falar da Bíblia, das historinhas Que a Bíblia tem para nos contar, sabe por quê? Porque papai do céu ama demais você Ah, eu estou muito feliz E olha, o pecado é uma coisa muito grande Para a gente começar esse primeiro vídeo do nosso canal, nós vamos falar desse pecado O pecado ele não pode participar da sua vida, tá bom criançada? Olha, o pecado é algo que suja a gente, presta atenção, aqui é o pecado Isso aqui é o pecado, vamos fazer aqui o pecado O pecado ele vem e suja tudo Ele suja, ele estraga a vida das pessoas Ele estraga, ele vai sujando, ele vai fazendo tudo que não presta no coração das pessoas Aí ele vem, ele faz parte, ele fica estragando, ele fica estragando Mas tem algo muito importante que é o Espírito Santo O Espírito Santo vem e habita no coraçãozinho Até os animais eles ficam felizes quando falam Espírito Santo O cachorro está começando a fazer au au, au au E olha, o Espírito Santo quando faz morada no seu coração Ninguém consegue ficar perto, olha o que acontece quando tem o Espírito Santo Aqui o palhaço tem o Espírito Santo, olha como que afasta de você Ele afasta de você E nada fica perto quando você tem o Espírito Santo de Deus, tá bom? Um grande abraço para vocês E a gente se encontra logo logo aqui no nosso canal Bíblica, o Paísinho de Deus Um grande beijo E fica... Ihuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Legenda Adriana Zanotto